Uma pesquisa da Codeplan revelou que 15% da população do Distrito Federal tem algum tipo de deficiência visual e elas precisam de acessibilidade, de oportunidades também, o que na maioria das vezes não acontece por aqui. Para o Gustavo, sair de casa é sinônimo de correr risco. A partir do momento que você sai de casa, você não sabe o que você vai encontrar na rua, porque às vezes tem um carro parado em cima da calçada, tem uma pessoa que passa no sinal vermelho e está colocando sua vida em risco, as calçadas não tem acessibilidade, bueiro aberto. Então é uma infinidade de dificuldades que a gente encontra que muita gente acaba não saindo de casa com medo disso, com medo do que vai enfrentar na rua. Além da imprudência e falta de empatia das pessoas, outro grande desafio é a falta de acessibilidade. Observe o trajeto que ele tem que fazer todos os dias para trabalhar. É desesperador. Aqui não tem nenhuma acessibilidade, porque tinha uma parada aqui na frente, que depois que foram construir o viaduto, eles tiraram essa parada e não colocaram novamente. Então fica difícil todo dia vir aqui para treinar, porque cada dia a gente tem que ficar dependendo de alguma pessoa para poder dar uma carona tanto para chegar quanto para sair. E não para por aí. A Denise é presidente da Associação dos Deficientes Visuais e aponta outra dificuldade vivida por eles, a falta de oportunidade no mercado de trabalho. A gente precisa de mais acessibilidade e através da acessibilidade a gente tem toda a autonomia para trabalho, para lazer, para diversos pontos. Então se a gente não tiver autonomia e acessibilidade fica um pouco mais complicado. A reivindicação da Denise é comprovada por números. De acordo com a pesquisa realizada pela Codeplan, o deficiente visual tem 52% menos oportunidade de trabalho. A Codeplan foi em 35 mil domicílios diferentes do DF para realizar a pesquisa, que mostrou que 66 mil pessoas têm alguma deficiência visual mais grave. O resultado dessa pesquisa é fundamental para a criação de políticas públicas que beneficiem o deficiente visual. Informar as políticas públicas é fundamental para que os gestores possam desenhar essas políticas. A gente sempre compartilha esses dados com as secretarias, nesse caso a Secretaria de Pessoas com Deficiência, a Subsecretaria. E esse trabalho é feito de forma tão conjunta que desde quando a gente está montando o questionário, a gente está em contato com as secretarias do GDF para saber o que eles querem, o que é importante para eles. A Thelma é idealizadora de projetos de acessibilidade no DF e afirma que os deficientes visuais são tão competentes quanto as pessoas que enxergam. Basta que a gente acredite, invista em treinamento. Eu acho que essa parte, as empresas privadas, elas têm que se empenhar mais nesse papel. Nós precisamos qualificar e empregar essas pessoas que têm essa qualificação. Essas pessoas não é porque elas têm uma deficiência que elas deixaram de ter a competência. Muitas vezes essa doença, a deficiência visual, ela avança já com a pessoa mais velha. E essa pessoa teve um estudo, teve uma qualificação, porque tirava do mercado. Então a inclusão é uma coisa muito importante. E com relação às políticas públicas de saúde, esta médica oftalmologista diz que 80% das doenças com cegueiras podem ser evitadas. Essas consultas periódicas com o oftalmologista, elas realmente previnem a cegueira. De 70% a 80% das doenças, das causas de cegueira poderiam ser evitadas com a consulta periódica ao seu oftalmologista.